Bom dia meninas, hoje é sábado e eu estou com muita gripe e com essa cara de sono que eu acabei de acordar. Daqui a pouquinho eu vou ir pra Rio Claro, tenho que comprar ainda o presente do amigo secreto e comprar algumas coisas pro salão. Então minha voz tá assim, uma porque eu acabei de acordar e outra porque eu estou com gripe. Então é isso, eu vou esperar a minha amiga Jacqueline chegar pra gente ir. E é isso. Eu estou começando a ir comprar este, tá R$ 29,90, um rosa e um azul. Porque o salão não é só de mulher, é unissex, os dois estão R$ 29 cada um. Então eu acho que eu vou levar os dois pro salão. Aqui é o Jardim Público, tem várias coisas aqui, vende capinha de celular, umas coisas assim. Não sei se vocês lembram da loja de R$ 12,00 que eu falei. Além dela, abriu uma concorrente. A de R$ 12,00 fica aqui, ó. Pra quem me pergunta sempre, mora aqui e não acha, é essa daqui, ó. A chama Topa. E a outra, é uma loja bem grande, assim, ó. Vou procurar alguma coisa aqui. Beleza? Depois eu mostro todas as comprinhas pra vocês. Ah, essa é a Megamix. Também é uma bem interessante o preço dela. Eu vou entrar aqui dentro. Vou ver se eu acho algo. Deixa eu ir. Então, eu entrei. Infelizmente, eu não encontrei nada que prestasse. A única coisa que eu encontrei bacana foi aqueles dois puffs que eu ainda tenho que buscar, porque eu ainda não fui. É. Eu não encontrei, assim, muitas coisas. Afinal, eu já tinha comprado ontem, eu comprei algumas coisas pra mim. Então eu vou tentar usar alguma roupa que eu ainda não usei, que eu comprei faz tempo. Vamos lá dentro ver o presente. Vem. Sai pra ti. Sai pra ti. Vem. Se quer o presente, tá. O que que você queria que você tava pedindo? O que que era? Isso aqui. É? O que que é isso aí? Olha, é que é isso aí. Vamos ver o que é, mozão. O que que é, mozão? O que que é, mozão? Atira essa sacola de mim, cara. Gente, o que que é isso aí? O que é? Computador aí? Computador. Igual da Pan. É. Chama o Fernando pra ver. Abre aqui. Abre ele aqui, ó. Olha. Liga aqui, ó. Oi, baixinho. Ai, que bonitinho. Esse é o mouse. Estou aqui. Terminei. Eu cortei o cabelo de um homem. E fiz luzes numa menina. Ela tinha descolorido o cabelo dela. Sozinha. Ela tinha selante. Nossa, estava bem danificado. Eu tentei clarear um pouco mais. Não. Na maneira, na, da maneira possível. E na próxima fica melhor. E. Agora é seis e quatro. Estou esperando chegar mais algumas pessoas. E depois eu fecho. Nem mostrei assim pra vocês. Não tinha como eu filmar e fazer junto, sabe? Porque eu estou pelo celular. Mas é isso. Eu estou com uma cara. Uma cara de sono. Acabei de editar um vídeo-tour pelo quarto que vocês tanto pediam. E agora é um meio-dia e quinze. E eu vou lá na casa da minha sogra almoçar e depois eu volto. E já deixo aqui postando pra vocês. Ensaiando para gravar. Bom, meninas. Então, eu estou aqui vendo os comentários do meu vídeo novo. Que foi o tour pelo quarto. Que eu coloquei e acabei de postar. Estou aqui no face vendo as coisas que as meninas estão mandando. Respondendo alguns comentários. Eu estava vendo aqui o vídeo novo. Que eu acabei de postar. Que é o tour pelo quarto. E tem muita gente comentando do guarda-roupa. Que ficaram, tipo... Ficou confuso. Mas não é confuso. O guarda-roupa é assim. Eu não posso fazer nada. Legal. Então, eu passei o vídeo. E agora... Eu vou responder alguns comentários no blog. Nos vídeos também. E aqui no meu face. Eu também. Oi, oi. Hoje é segunda-feira. E eu... E me deu problema nas mãos. Ela falou o nome lá. Que é de movimentos repetitivos. De tanto ficar fazendo assim que é a escova, sabe? E então, eu não consegui... Se eu virar, ele... Ele, tipo, dá um... Como se tivesse quebrado, sabe? Estrala. E... Doendo bem em cima, assim, tudo. Tá inchado, tudo. O certo não era nem eu trabalhar hoje. Mas, como eu tenho o horário marcado. Eu tenho que cumprir meus horários. E então, eu tô esperando aqui... É... Tinha que gravar vídeo de maquiagem. Mas, infelizmente, eu não vou conseguir fazer movimentos com as minhas mãos, assim. Sei lá. Vou tentar. Se não der, me desculpas mesmo. Agora é a hora de... Tentar limpar essa cara de sono. E de cansada. Vou passar aqui um pouco de maquiagem normal, assim. E... Até porque eu não posso fazer uma maquiagem muito forte. Porque depois eu vou tentar gravar pra vocês o vídeo de... Maquiagem e pano novo. Ai, meu cabelo. Porque eu já galei pro Natal. E... Tô faltando um novo agora. Pronto. Eu tô usando esse álcool daqui. Não que eu precise usar, sabe? Porque eu gostei dele. Então, eu vou continuar com ele, ó. Deu uma aliviada, né? Do que tava. Ó. Isso foi um brinco também. Galera, agora é meia-noite e 45. E eu ainda nem tomo banho. Nem tomei banho. Tem noção disso? Eu vou tomar banho daqui a pouco. E eu vou fazer minha unha agora pro Natal. Porque minha unha tá preta de trabalhar lá no salão. Tingindo cabelos. E vocês não sabem o que aconteceu comigo hoje. Eu trabalhei o dia inteiro com o olho maquiado. E o outro não. Até postei foto no... No Instagram e no Face. pras pessoas verem, cara. Tem noção disso? Eu vou deixar a foto aqui pra vocês. É porque, assim, eu tava gravando de manhã o vídeo pra vocês do ano novo, sabe? A opção de maquiagem do ano novo. E... Nossa Senhora. Aí chegou uma mulher que queria fazer o cabelo. Daí eu, tipo... Não ia falar não pra ela, né? Daí eu falei assim, não, beleza. E não parava de chegar a gente com o olho sim, um olho feito e o outro não. E não dava pra eu tirar, gente. Vocês não tão entendendo. Eu fiquei até o final do dia com o olho maquiado e o outro não. Tem noção? E ainda tá mais ou menos. Dá pra vocês verem que aqui tá mais escuro. Que eu tentei tirar, mas não saiu tudo. E eu não consegui gravar a maquiagem. Não consegui. Vou tentar gravar amanhã. Vou acordar bem cedinho amanhã, umas 6 horas da manhã. Então agora eu vou fazer a unha. Eu escolhi esses esmaltes aqui, ó. Esses três. Esse aqui é pra... Eu vou passar o vermelho, vou passar o brilho por cima. E esse aqui eu vou fazer uma unha única nessa daqui. Vou ver se cobre, né? Essa sujeira de tinta. Aí eu mostro pra vocês como fica. Porque hoje eu vou dormir mais tarde, pelo visto. Então é isso. Hoje é... Segunda-feira não. Hoje é terça-feira. Véspera de Natal. E... Eu... Preciso fazer maquiagem pra vocês. De ano novo. E eu não gravei ainda. Tem noção? Então eu vou gravar. Eu gosto de gravar. Eu gosto de gravar. Descansa louco pra ela. Eu não gosto de gravar, cara. Eu não gosto. Você não sei disso aqui. É só isso aqui. Eu não vou. Eu não vou. Eu não vou. Mas eu vou. Bom, né? Eu gosto. Eu também gosto. Piquinho? Mas a pimenta que eu vim não tinha pimenta piquinho. Mas depois eu compro a pimenta piquinho. Vou incrementar. Vou incrementar. Então fizemos piquinho, fizemos salsicha. Nossa. A salsicha acabou tudo. Eu não sei quem que comeu tudo a salsicha. Ai, quem que tem que ter? Pai, pô. Aquilo, mas é porque... Olha, ele vai fazer aniversário dia 27. Dia 25 é Natal. E mais um livro secreto. Mais coisa. Não sei. Eu gostei. Combinado isso aí. Eu pensei. Nossa, eu não acredito. Porque não é possível. Mas enfim. Ele ficou de mirada lá. Ele queria uma coisa e no fim ele me mostrou lá que era, na verdade, pro aniversário dele. E eu acabei comprando um livro secreto. Então, é óbvio. Então... Aaaaaaah! 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 Aaaaaah! Olha lá, que lindo, Pan Mara! Nossa! Issowiilозam é 50 Conto, né? É! Isso lá dá vó no 50 Conto. Tá vó no 50 Conto. Agora é essa, né, Pan? É. É é mesmo escrito. Mas aí eu chulei manhã. Porque eu outra Brava, né? O que? Quem acertou? Quem acertou? A minha meta secreta é uma pessoa muito especial na minha vida. Risos criar não! 져, torne negado! É a Vânia lá. Ah, eu não precisava ter mexido. Ela é muito bonita. Ah, eu precisava mesmo, viu? E a Vânia queria levar o verzinho dela. Ah, que lindo. Não tem ela, né? Não tem ela. Ai, que lindo. Achei que era eu. Ô, Vânia, a Vânia queria levar o verzinho dela. Foi. Era eu, não podia levar. Eu acho que foi combinado. Ela tirou, tirou ela. É bom, vocês economizam um presente. Ai, Deus. Nossa, sabe o gosto, é que linda. Nossa, sabe o que aconteceu? Claro.